Sou garantido, sou vermelho e de paletins pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Vosso boi, nossa dança chifuara Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara Atravessou pro outro lado do oceano Ficou famoso o meu valente vodipano Que era só da velha tupi na barana Que se apoiou na fé do seu Valdiviana Mostra pro mundo o seu folclore como é na Baixa do São José Nosso boi, nossa dança chifuara Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara Atravessou pro outro lado do oceano Ficou famoso o meu valente vodipano Que era só da velha tupi na barana Que se apoiou na fé do seu Valdiviana Mostra pro mundo o seu folclore como é na Baixa do São José Fazer o feito pelo de coelho Meu boizinho é todo branco, só na testa tem vermelho É perigoso porque rouba coração, por isso é o boi do povão Fazer o feito pelo de coelho Meu boizinho é todo branco, só na testa tem vermelho É perigoso porque rouba coração, por isso é o boi do povão Sou garantido, sou vermelho De parente pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho De parente pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Nosso boi, nossa dança chifuara Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara Atravessou pro outro lado do oceano Ficou famoso o meu valente vodipano Que era só da velha tupi na barana Que era só da velha tupi na barana Que se apoiou na fé de seu vodipano Mostra pro mundo o seu fofóre como é Na Baixa do São José Nosso boi, nossa dança chifuara Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara Atravessou pro outro lado do oceano Ficou famoso o meu valente vodipano Que era só da velha tupi na barana Que se apoiou na fé de seu vodipano Mostra pro mundo o seu fofóre como é Na Baixa do São José Fazer o feio pelo de coelho Meu boizinho é todo branco Só na testa tem vermelho É perigoso porque rouba coração Por isso é o boi do povão Fazer o feio pelo de coelho Meu boizinho é todo branco Só na testa tem vermelho É perigoso porque rouba coração Por isso é o boi do povão Sou garantido, sou vermelho, é De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho, é De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho, é De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho, é De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho, é De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho, é De parentes pra todo mundo ver Vem me ver, vem me ver Sou garantido, sou vermelho, é